Inicialização Gênesis Suprema! Velocidade total! Sem misericórdia! Hoje veremos o Shu no máximo de seu poder, veremos ele fazendo algo absurdo e a grande batalha final do Mundial. Mas antes, se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Essa é a melhor surpresa do mundo! Eu não acredito que vocês estão aqui! Ei, fala aí! Não acha que um obrigado seria de um bom tom? Afinal de contas, fui eu que dei carona pra eles. Me dá um abraço! A gente também! A gente te viu pela TV. Não perdemos nem um segundo! Mas e daí que você ganhou porque o Free jogou a toalha? Ainda assim, foi uma bela conquista. Tô impressionado, Valt! Ah, cara! Que delícia! Faz tempo que eu tô com o lombriga do Pão B e da sua mãe! Saca só, cara! Reconhece isso? Tem o formato igualzinho ao do Valtryek! Ela tem olho pros detalhes. Tá muito bom! Eu poderia comer isso pra sempre! Chefão pergunta se um dia eles vão passar a receita da família pra ele. Mas a mãe do Valtryek pede desculpa e fala que é confidencial. Já o Kit pergunta quem tem a melhor comida, se é a Anja ou a mãe do Valtryek, o que já desespera o Valtryek, enquanto a mãe do Valtryek fica esperando a resposta dele. Porém, Valtryek fala que é melhor eles irem treinar. Tô dentro! Eu também tô! Certeza que conseguem me encarar ou havia? E aí, o que me diz? Pronto pra cair na estrada? Bora lá! Abre os olhos, Chu! Ouve a gente! Você não tá sendo você mesmo! Não tem nada a ver com o cara que a gente gostava de se espelhar! Você não pode continuar batalhando desse jeito, vai acabar se machucando se não parar. Fala alguma coisa... Saiam daqui! Pode ser o velho Chu! Estamos implorando! Estamos preocupados! O negócio é sério! Bizu! Qual é o seu problema? Abre a porta! A gente ainda não terminou! Mas então é cortado pro Valt treinando, onde o Akiya tá analisando todos os dados. E ele fala que o Chu vai tentar destruir o Valtryek na próxima partida. Chefão fala que tá ligado e pergunta o que eles podem fazer pra impedir. Já Valt fica refletindo que o Chu vai ficando mais forte a cada batalha e lembra da destruição que seu Valtryek sofreu. Eu preciso vencer! E vou fazer o que for preciso! Fica tão preso assim nos detalhes, cara! Hã? O meu plano é perfeito! Não! Aconteceu alguma coisa? Parece que vira um fantasma! Hã? Aí, o que tá rolando, galera? Você foi excelente, Olho Escarlate. Muito impressionante. Continue com um bom trabalho e logo a vitória será sua. E então, a última fase do Projeto Requiem estará completa. Tira a mão de mim. Hã? O que você disse? Me solta imediatamente. Como é? O Olho Escarlate não tá mais aqui. Eu sou o Spryzen. O Blader e seu base se fundiram em um só. Isso vai além das minhas maiores expectativas. Eu nunca teria imaginado resultados melhores. Ah não, cara. Chefão fala que não interessa o problema do Shu, isso foi longe demais. E Daigo fala que é uma causa perdida e que Shu não ouviu eles. Já Ken fala que sente muito e que tava só tentando ajudar e simplesmente cai no choro. E Valt fala pra ele não ser tão duro consigo mesmo. E o Akiu fala que o fato é que o Shu não vai voltar a ser quem era e que ele já é outra pessoa. Ele já não é mais o mesmo cara. Nem me fala. Já sei o que tenho que fazer. O grande dia finalmente chegou. Sejam todos bem-vindos à final da Copa Internacional de Bladers. Fãs de todos os cantos do planeta estão sintonizados para testemunhar o pináculo da grandeza do Beyblade. E galera, vocês não vão se arrepender. O campeonato não é nada menos do que espetacular. Com derrotas agonizantes, triunfos espetaculares e surpresas incontáveis. Tudo isso para chegar até este momento. Foi uma estrada longa e turbulenta, mas finalmente chegamos. Não sei vocês, mas eu mal consegui dormir. E vocês, torcida, estão prontos para pôr a casa abaixo? Apenas um dos competidores vai subir no topo do pódio. Qual deles vai ser? Bom, chega de enrolação e vamos mergulhar no evento principal. Vai, volte! Eu já estou tão orgulhosa. Manda-se! Você é rosa! Os melhores dos melhores estão lá fora se preparando para entrar na arena. O que acham de anunciarmos nossos players? Ei, isso está na hora de fazer acontecer. O canto vermelho. Ele é a zebra que surgiu do nada e agitou o mundo como um terremoto. Do BC Sol, volte! E no canto azul, emergindo da misteriosa cova das serpentes e equipado com uma vontade irrefreável de vencer, vamos receber Shukurenai, vulgo Olho Escarlate. Para aqueles que estão por fora, nossos competidores já foram melhores amigos e colegas de equipe na área deles. Mas isso foi antes e agora é agora! Não há volta! E hoje eles não se encontram como colegas de infância, mas sim como rivais ferozes! Bom, vamos ver que tipo de poder você é capaz de liberar. Vai Olho Escarlate, ou devo dizer Spryzen. Valt não fala nada para o Shu, apenas mostra o seu grande Valtryek. Então o juiz anuncia a batalha e o Shu já dá aquela preparada. Já o Valt fala que vai para cima dele com todas as forças que tem e o Shu fala que será o fim do Valtryek. Mas o juiz autoriza, a contagem começa e ambos os players giram seus bays. Ataque agora! A parada começou quente! Ele foi empurrado para a parede. Vocês estão vendo isso? Igual a última batalha deles! Aguenta firme! Isso não é bom, ele começou a cambalear. Acham que planejou fazer a mesma coisa? Toma cuidado, cara! Re-inicialização Gênese Suprema! Velocidade total! Beleza! Ele se esquivou. Beleza! Bem jogado! Fica ele para fora da arena! Sem misericórdia! Chicote Requiem! Chicote é Gênesis! Prizen Requiem com uma vitória por eclosão! O placar é de 2 a 0! O Strike Valtryek conseguiu escapar da destruição, mas agora não há mais espaço para erros. Cansei de você. Sai do meu caminho, Valt! Mas mano, se você quer ver a continuação desse episódio, basta se inscrever aqui no canal, pois no próximo vídeo eu trago a continuação para vocês. E mano, caso você queira ganhar um salve no próximo vídeo, basta comentar a palavra final. Simples assim. 3 de vocês que comentarem a palavra final, vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo, comente final e boa sorte! Caso queira assistir ao vídeo de último episódio, em que o Oi Luís Carlisle enfrenta o Lui no Mundial, e o pior acontece para assistir, é só apertar no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado para o vídeo. Ou você pode assistir ao vídeo de eu te mostro a lista de Beyblades originais, que você consegue comprar tendo 100 reais. Para assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado para o vídeo. Mas dito isso, até a próxima! Até a próxima!